Música A base de dados urbanos de Porto Alegre está passando por uma grande modernização. A prefeitura está investindo no aerolevantamento, um projeto que faz o mapeamento digital da cidade, reestruturando a base cartográfica e atualizando o cadastro imobiliário. A ferramenta possibilita gerar mapas técnicos, enfocando escolas, postos de saúde, paradas de ônibus, vegetação e hidrografia, por exemplo. O recurso foi apresentado hoje pelo prefeito José Fortunati no hangar do Aerojet no aeroporto Salgado Filho. A partir desse aerolevantamento nós teremos uma noção muito mais adequada sobre a cidade real. E isto vai possibilitar que a gente planeje melhor a cidade, preste um serviço melhor para toda a população, organize melhor a vida da nossa cidade. O aerolevantamento vai atualizar uma base cartográfica ainda de 1903, com cadastros de imóveis revisados pela última vez em 1957. São recursos tecnológicos inéditos no poder público do país, que conta com o apoio técnico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós vamos atuar basicamente no desenvolvimento de tecnologia para a migração do sistema de referência antigo para o sistema atualmente em vigor e auxiliar na parte de controle de qualidade dos produtos e treinamento de pessoal para poder aproveitar melhor toda essa gama de informações e de tecnologia nova. O projeto deve terminar em 30 meses. Foram investidos 23 milhões de reais. Foram investidos 23 milhões de reais.